Olá, sejam bem-vindos para mais uma videoaula e esse mês nós vamos aprender a pintar esse projeto que está muito fofo. Gente, vale muito a pena conferir o projeto JB126, atendendo a pedidos de alunas aqui do Clube da Pintura. Bom, pessoal, eu já isolei aqui essa área, tá? Porque, como vocês veem aqui, ó, deixa eu só arrumar aqui para vocês verem, ela fica como se ela estivesse para fora de uma moldura, né? Então, a gente isola essa parte para estar dando início aqui, né, com o nosso extenso. Então, isola aqui, ó, nas laterais e a parte de baixo também, no limite, né, onde vai ser o chãozinho. Aí, eu pego de novo a fita crepe, né, e venho aqui, ó, para delimitar o chão da altura do bumbum para baixo, ó. Tá? Procura colocar na mesma medida. Ela tá com um pezinho, um mais para baixo e outro mais para cima, tá certo? Então, todo o fundo vai ser daqui para cá, o chãozinho daqui para baixo, certo? Nós vamos usar a tinta ouro metálica. Gente, a ouro metálica não é o amarelo ouro metálico, tá? Tem uma diferença. Então, nós vamos usar essa daqui, ouro metálica, né, e depois um pouquinho de siena natural para fazer o esfumaçado, tá bom? Então, nós vamos usar esse extenso aqui da Litoarte. Se você não tiver ele, você pode usar outro extenso. Esse é o STAB 015, tá? Vem aqui, ó, coloco o extenso. Venho de novo com a minha fita. E prendo aqui, ó, porque eu não quero que apareçam essas listrinhas, tá? Ó, coloco aqui. Pincel, pituar, quanto maior, melhor, ó. Esse aqui é o da Royal, mas vocês podem usar os que vocês têm em casa, tá, meninas? Não precisa ser exatamente esse. Então, pega aqui, ó, esfumaça, tirando o excesso no mesmo lugar para ir reaproveitando essa tinta. Agora, começo, ó, dando batidinhos. Não precisa diluente, tá, pessoal? Quando precisa usar diluente, eu falo, tem que usar diluente. Nesse caso aqui, não precisa. Vou deixando o centro um pouco mais claro e esfumaço mais nas laterais. Pro chãozinho, nós também vamos usar essa cor, tá? Esse vídeo é, esse projeto eu tinha feito e as alunas pediram, né? Ju, faz lá para o membro, faz lá para os membros lá do YouTube, né? Porque ficou muito fofinho, né, gente? É um risco do Pinterest que eu peguei, né? E coloquei uma paleta de cores, né? Projeto é isso, é você vender as suas cores, né? As cores que você coloca no projeto. Dá uma olhadinha como ficou, tá bom? Agora, eu pego um pincelzinho chato. Pincelzinho chato. Lixado e aparado. Nesse caso, eu vou pegar esse aqui, tá? Vou molhar. Vou umedecer ele. João. Dá meu baldinho com água aí, que eu esqueci de pegar. De limpeza. Ó, vem aqui, ó. Ó, água? Uhum. Água e um pouquinho de sal na água. Ó. Fumaça. Agora, com o siena natural. Um pouquinho de sal, João. Por favor. Nos cantos. Tira o excesso. Também. Tá? Tira o excesso, porque eu vou entrar aqui no estêncil. Quando vai bater no estêncil, tem que tirar o excesso. Um pouquinho de sal. Obrigado. Colocou sal? Obrigada. Vá? Vá logo. No coração, em cima, ó, só na parte de cima e uma lateral, que é, no caso, o lado esquerdo, o meu lado esquerdo, tá? Certo? Venho com o pituar e dou uma uniformizada nessa cor. O outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa, tá certo? Certo? Pessoal, fiz o outro lado, amarelo, ouro metálico e siena, natural. Agora, o chão. Vamos tirar a fita, ó. Vamos continuar usando ouro metálico, certo? Agora, deixa só eu arrumar aqui. Vou lá pra lá, pra vocês estarem vendo. Eu também estou de olho aqui no meu projeto, já está pintado, né? Ó, vamos fazer a mesma... Eu vou fazer desse lado, que eu acho que fica melhor pra vocês verem, tá? Coloquei um pouquinho do ouro, ó. Esse fumaço. Esse projeto, gente, não é especificamente um projeto de Páscoa. Porque ela, ela, essa coelhinha aqui, ela está com uma margaridinha. Então, pra quem gosta de bichinho, quem gosta de comprar bichinho, né? Que é uma das coisas que mais vendem, é bichinho. Se eu fosse vocês, investia bastante também nisso. Pode ser usado em qualquer época, tá? Por isso que eu não gosto muito de tema, desenhos temáticos, sabe? Porque muitas vezes você perde vendas. Se você faz uma coisa, um coelho com cenoura, escrito Páscoa, não sei o que, não sei o que. Às vezes você faz e perde vendas, né? Porque você acaba não vendendo e fica pro outro ano, né? Agora com o sépia ou rústico. Faz bem o cantinho. Dá uma espumaçadinha. Ó. Tá? Quero deixar aqui bem marcadinho mesmo, como se fosse uma moldura. Como se a nossa coelhinha estivesse dentro de uma moldura. Por isso a importância de colocar a fita. Ó. Tá? Do outro lado e aqui a mesma coisa. É a fumaça. Se quiser, pega um pincelzinho menor, né? Porque é a área do chão. Então, você pode pegar um pincelzinho menor nessa área mais próxima. Ai, meu Deus. A ficha, ó. Nesses cantinhos. Os pincéis, que tamanho que eu devo usar? Ah, eu tô usando o Condor 456, número 12. Gente, eu não sou de ficar falando numeração, por quê? E se você quiser um número 6? Se você quiser usar um número 15, um número 16, quer dizer... Tudo vai de acordo com o espaço que você tá pintando, com o tamanho do espaço que você tá pintando. Eu não posso obrigar a minha aluna a usar o mesmo pincel que eu pinto. Eu sugiro, né? Eu dou uma sugestão pra vocês. Tem pessoas mesmo que só pintam com o pincel 421. Já eu não sou fã de pintar tudo com o pincel 421. Eu apenas pinto alguns detalhes, né? Eu gosto dele pra fralda. E assim mesmo na área da trama, né? Então, a gente não pode impor essa regra. Certo? Coloca a fita do outro lado. Ó. E venho com a tinta. Se você não tem a tinta ouro, metálico, você pode tá usando uma cor que se aproxima bastante, que eu acho bacana, mostarda, que também fica legal, tá? Outra cor da sua preferência. Com a tinta ouro, metálico, você pode tá usando uma perteca. E aí 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 Meninas, teve uma aluna minha, deixa eu comentar isso aqui com vocês, porque ela me marcou numa postagem de uma aula que ela fez aqui, das hortências, lá no Instagram, aí o que que aconteceu? Gente, eu não sei se eu tava meia lesada ou o que que aconteceu, eu abri a mensagem dela, eu li, aí quando eu li, eu fui na setinha e voltei, quando eu voltei, eu não consegui mais ver a mensagem dessa minha aluna, eu até postei no Instagram, a minha aluna que fez a aula das hortências, me chama aí no message, né, e eu acho que ela não viu, então se você tá vendo agora, me chama lá de novo, tá bom? Me marca lá de novo, pra me repostar as suas hortências, isso acontece direto comigo, eu leio a mensagem e eu pego e clico na setinha de voltar e a mensagem some no Instagram, ó, aí eu não consigo achar de novo, certo meninas? A professora de vocês tem hora que é meia, meia chureque, ó, pode voltar no potinho, aquilo que sobrou, não tem problema, tinta tá caro, gente, tá tão caro tinta, meu Deus, e o aumento é da fábrica, viu pessoal, é, o aumento tá na fábrica mesmo, tiro, ok? Então, o fundo da nossa pintura, do nosso projeto, está concluído. Ah, deixa eu fazer só um leve detalhezinho aqui, com siena, nessa área do, aqui ó, antes de tirar a fita, uma cantoneirinha, só pra ficar diferenciado na hora que eu tiro, ó, bem de leve, tá? Tira a fita. Viu? Ficou um quadrinho, ó, como se fosse verdadeiramente uma moldura, né? Ó, vejam aqui a lateral, ficou um dedinho de distância, se você não quiser fazer assim, você faz de um canto a outro, tanto faz, gente, isso aí fica a critério de vocês, ok? Então, o fundo está pronto, vamos para a nossa coelhinha linda? Gostaria, simbora, meu povo!